Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês como tomar coenzima Q10, para que serve a coenzima Q10, na verdade é uma grande revisão sobre esse suplemento, essa substância que é tão importante para o funcionamento do corpo. Também vou ensinar nesse vídeo como vocês podem escolher o melhor suplemento de coenzima Q10, aquele que você vai conseguir absorver melhor e também a forma como você pode tomar essa coenzima. Então, o vídeo aí que eu acredito que está bem completo para vocês e uma ótima revisão para quem está pensando em incluir essa suplementação ou quer entender melhor como que funciona essa suplementação para o seu organismo. Então, para começar, não tem como falar sobre a coenzima Q10 sem falar que ela aumenta a produção de energia do corpo e também do efeito antioxidante que ela tem. As duas principais funções que a coenzima Q10 tem no organismo que é conhecida hoje são essas duas funções. E juntas essas duas funções são muito importantes, porque o nosso corpo não funciona sem energia. Para que a gente tenha movimento, a gente precisa de produzir energia na forma química de ATP. E, além disso, a gente também precisa se proteger contra várias situações. Uma delas a gente chama de estresse oxidativo, que é causada pelo excesso de radicais livres no corpo. Ela pode ser encontrada de duas formas diferentes. Na forma ativa da coenzima Q10, que é a forma chamada ubiquinol. Ou também você pode encontrar a coenzima Q10 na forma de ubiquinol. Então, o nosso organismo utiliza ubiquinol, depois ele vai lá, transforma ubiquinol em ubiquinol, depois usa ubiquinol de novo, que transforma em ubiquinol e por aí vai. Ele vai utilizando essa substância para aumentar a eficiência da produção de energia da célula e também por conta do efeito antioxidante, esse efeito protetor. No caso, a coenzima Q10 é fundamental para a produção de energia. Essa energia química que a gente chama de ATP. Você está vendo essa estrutura verdinha aqui que está aparecendo? Então, isso aqui é uma representação de uma célula. Essa estrutura verdinha aqui com essas ondulações, ela é conhecida como mitocôndria. É o motor da nossa célula que vai produzir a energia. Ele vai pegar a glicose e vai queimar. E dentro dessa estrutura chamada mitocôndria, existe uma reação química que chama cadeia respiratória. E nessa série de reações químicas que acontecem na cadeia respiratória, vai haver uma grande produção da molécula química chamada ATP. Nesse sentido, a coenzima Q10 é fundamental para que esse processo aconteça. Sem coenzima Q10, a mitocôndria vai funcionar de forma menos eficiente. Você vai produzir menos energia. Então, é assim que as pessoas se sentem quando estão com deficiência de coenzima Q10. Elas têm um músculo mais fraco, porque o músculo é uma estrutura que pode conter até 2.000 mitocôndrias em cada fibra muscular. É uma célula que produz muita energia e que demanda muita energia. Quando você não tem essa coenzima Q10 em quantidade suficiente, vai ter perda de massa muscular e vai prejudicar as atividades que você faz, as movimentações que você faz. Além disso, dentro da mitocôndria, existe uma grande produção de radicais livres. Nesse sentido, a coenzima Q10 tem um efeito protetor de conseguir proteger a sua mitocôndria contra esses radicais livres. Você tem uma destruição das suas mitocôndrias precocemente. Isso acontece em doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, a esclerose lateral miotrófica. Esse tipo de processo vai levar a pessoa a ter uma série de problemas. Existem várias formas do seu corpo conseguir essa coenzima Q10, já que a gente viu que é uma substância tão importante. Então, nosso corpo consegue produzir por conta própria essa coenzima Q10, por uma via parecida com aquela via do colesterol. Então, é uma via do mevalonato. É uma via metabólica que produz essa substância. Também a dieta vai fornecer uma quantidade razoável de coenzima Q10 e você pode também suplementar. E no final desse vídeo eu vou falar melhor sobre qual suplemento você deve escolher. Então, fica aí assistindo para você conseguir entender melhor sobre essa questão. No caso, existem várias fontes de coenzima Q10. Geralmente são alimentos de origem animal. Principalmente as carnes e os peixes. Mas o fígado também vai ter uma quantidade razoável de coenzima Q10, algumas castanhas, gergelim, pistache, nozes. São alimentos que têm ali alguma quantidade. Mas a concentração de coenzima Q10 nesse tipo de produto de origem vegetal é muito menor. O que vai fazer com que as pessoas que são vegetarianas e veganas sejam sérias candidatas a suplementar a coenzima Q10. Então, muito importante para quem decidiu ser vegetariano ou vegano. É importante dizer que são vários os sistemas do nosso corpo que precisam dessa coenzima Q10. Em especiais, aqueles que têm um gasto mais alto de energia. Então, você pode perguntar quais são os órgãos do nosso corpo que mais precisam de energia. Que mais vão precisar dessa coenzima Q10 presente nas mitocôndrias. O cérebro é um tecido que usa e gasta bastante energia. O coração, fundamental para o coração. Vou falar um pouco sobre um estudo sobre o risco cardíaco. Como a coenzima Q10 pode proteger o seu coração. O músculo, para você se movimentar, também vai precisar de grande quantidade de coenzima Q10. Para produzir essa energia que você precisa para contrair os músculos. Também os vasos sanguíneos. Então, ela ajuda também na regulação da pressão arterial. Ela é importante para os rins e para o fígado. São órgãos que demandam uma grande quantidade de energia. Por isso, eles vão precisar de uma concentração maior de coenzima Q10. Agora, eu quero mostrar para vocês um estudo que foi publicado no jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Uma revisão com mais de 800 estudos sobre suplementos. Quais desses suplementos realmente conseguiriam melhorar a capacidade cardíaca. E trazer benefício, reduzir o risco de infarto, de morte. E, nesse estudo, o principal suplemento que mostrou esse efeito foi a coenzima Q10. Mostrou que, em geral, ele reduz em até 32% o risco de morte associado ao coração com a suplementação de coenzima Q10. Então, é um suplemento que é vital para a sua saúde. Principalmente por alguns motivos. É importante dizer que existem situações onde existe uma redução da concentração da coenzima Q10. Em especial, com o envelhecimento, o seu corpo vai tendo dificuldades tanto em absorver quanto em produzir essa coenzima Q10. E, por isso, vai haver um problema no longo prazo. Porque você vai deixar de ter energia e também vai deixar de se proteger contra esses radicais livres. Isso aí vai ter um impacto, principalmente, na aceleração do processo de envelhecimento. Então, pessoas que são mais velhas precisam de suplementar coenzima Q10, porque vai ter um benefício de longo prazo. Além disso, o uso de algumas medicações, em especial as estatinas. Então, a simvastatina, a rosovastatina, elas vão prejudicar a produção de coenzima Q10. Isso vai causar sintomas relacionados àqueles órgãos que a gente falou anteriormente. E aí vai ser um prejuízo enorme, como eu mostrei para vocês, aquele estudo é uma substância que previne mortalidade. É importantíssimo aí suplementar a coenzima Q10 para quem usa estatina também. Fundamental, na verdade. Porque ela vai reduzir a capacidade de produzir coenzima Q10. Então, pessoal, antes de seguir em frente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. E gostaria também de agradecer a você que chegou até aqui. E a gente vai explicar como que a gente escolhe melhor o suplemento de coenzima Q10. Então, como escolher esse melhor suplemento? Existe alguma forma que é melhor do que a outra? Então, existe sim o ubiquinol, que é aquela forma ativa, e ela é uma substância que é melhor para suplementar. Então, ela vai ter o dobro aí de efeito, mais ou menos, tem estudo que mostra mais ou menos o dobro de efeito do ubiquinol em relação ao ubiquinol. Mas também é mais caro, muitas vezes, mais do que duas vezes mais caro. Então, tem que pesar esse custo-benefício. Existe também uma forma que você consegue comprar, que é a forma lipossomal. Essa forma lipossomal, ela consegue ter uma disponibilidade também muito maior. Em alguns estudos falam que consegue absorver até quatro vezes mais. Além disso, a coenzima Q10, ela é muito melhor absorvida quando você consome junto com algum tipo de gordura. Que tipo de gordura que você pode consumir? Obviamente, você não vai comer lá com a coxinha, você vai comer com a enzima Q10 durante a principal refeição do seu dia de preferência. Ou dividir ela em mais de uma vez. Então, se você toma 200 miligramas por dia, que é uma dose razoável para começar a tomar. Pode dividir 100 miligramas duas vezes ao dia. No café da manhã, por exemplo, quando você come lá algum alimento que tenha gordura. Como, por exemplo, o ovo, quando você come algum tipo de castanha. Quando você consome um abacate, um coco. Alguma substância mais gordurosa. Porque essa gordura vai facilitar a entrada da coenzima Q10 no seu corpo. Que é uma substância que a gente chama de lipossolúvel. Ou você pode comer ali junto com o almoço. O peixe geralmente tem algum tipo de gordura que você consome. A carne também. Então, a refeição com gordura vai facilitar a absorção desse tipo de substância. É importante ressaltar que essa coenzima Q10 que você não absorver direito, ela vai ser eliminada. E hoje em dia, a coenzima Q10 é um suplemento caro. Então, se você puder aproveitar isso para o seu corpo, vai ter um benefício maior no longo prazo. Coloquem aí nos comentários se vocês tomam a coenzima Q10, quanto que vocês estão usando a coenzima Q10. Há quanto tempo você já usa essa substância. Se não tiveram se inscrito no nosso canal, mais uma vez peço para se inscreverem. Curtam aí o nosso vídeo. Todo dia, às 7h30 da manhã, estou no Instagram, de segunda a sexta. Para poder falar e tirar dúvidas. Uma das dúvidas mais recorrentes é sobre a coenzima Q10. Então, se vocês tiverem oportunidade aí, vai ser um prazer receber vocês nas nossas lives das 7h30 da manhã. Mais uma vez, agradeço por tudo e espero que a gente possa se encontrar nessas lives das manhãs.